Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês uma sobremesa super fácil e deliciosa. Mais antes vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Vamos começar? Para minha receita eu estou usando aqui 200 gramas de leite condensado, tá? Muito simples essa receita. Vou usar também uma colher de sopa de amido de milho, tá? Uma colher bem cheia. Vou dissolver aqui esse amido. Pessoal, dissolvi bem aqui o amido de milho, tá? Agora vou acrescentar aqui 400 ml de leite, né? Temperatura ambiente. Vou misturar e vou levar ao fogo para engrossar, tá? Pessoal, vou ficar mexendo aqui sempre, tá? Em fogo médio. Quando estiver engrossando eu volto para mostrar para vocês. Já está pronto. Agora eu vou esperar aí uns 3 a 4 minutinhos para ficar bem cozido, tá? Pessoal, eu vou pôr nesse refratário aqui. Vou levar à geladeira por 1 hora. Quando estiver bem consistente eu volto para mostrar para vocês. Para a segunda camada eu vou usar aqui 200 gramas de leite condensado, tá? Pode estar fazendo com leite condensado caseiro. Eu vou deixar na descrição do link, na descrição do vídeo, desculpa. Uma colher de sopa de amido de milho, tá? Estou usando uma colher bem cheia. Vou dissolver aqui. Já dissolveu bem aqui, tá? Vou acrescentar 400 ml de leite. Como eu já falei, pessoal, pode ser feito com o leite condensado caseiro, tá? Eu ensino a fazer aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. É muito simples, é muito simples. Dissolve bem. E vou acrescentar aqui também 4 colheres de sopa de achocolatado. Vocês podem estar usando cacau aí em pó aí 50% ou 60%, tá? Vou dissolver novamente. Já dissolveu bem. Agora eu vou levar ao fogo para engrossar. Sempre em fogo médio, tá, pessoal? E sempre mexendo, não para de mexer. Já está começando a engrossar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o ponto exato. Olha só, pessoal, chegou o ponto certo, exato, tá? Vou mexer aqui mais ou menos a 4 a 5 minutos para ficar bem cozido mesmo. E está pronto. Vou pôr nova por cima aqui, pessoal, dessa outra, né? Que nós levamos na geladeira. Vou levar na geladeira novamente por mais uma hora. E depois eu volto para jogar e fazer a terceira camada, tá? Para a nossa terceira e última parte, tá? Vamos usar aqui novamente 200 gramas de leite condensado. Já falei para vocês que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma colher de sopa de amido de milho. Vou dissolver novamente. Já dissolvi bem, tá, pessoal? Agora eu vou acrescentar aqui 400 ml de leite. E vou acrescentar aqui 9 colheres de sopa de Nesquik, tá? E vou dissolver e misturar isso aqui, tudinho. Vou levar ao fogo para engrossar, tá? Pessoal, é igual das outras vezes, tá? Não para de mexer em fogo médio. Quando estiver aqui já no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Tá frevendo. Igual das outras vezes, deixa aí de 4 a 5 minutos. E vai estar bem cozido, tá? E para finalizar, pessoal, vou pôr a minha última camada, tá? Vou levar na geladeira novamente por uma hora ou até mais, para ficar bem geladinha. Quando estiver no ponto certo, eu volto para finalizar. Olha só, pessoal. Tá bem geladinha. Vou pegar aqui um pedaço, para vocês verem. Olha só, pessoal. Bem consistente, bem firme, tá? Vou pôr aqui no prato. Olha só que delícia, pessoal. Bem saboroso. Muito bom, pessoal. Pode fazer, vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí que é uma sobremesa super fácil e deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Compartilha também, tá? Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.